O governo quer divulgar na internet todos os gastos públicos, incluindo os salários. A medida desagrada aos servidores, mas é defendida como sinônimo de transparência. As obras estão por todo lado. A via épia está sendo ampliada, a DF-150 duplicada. Mas, quanto está sendo gasto? Não tem nem ideia. Não tem ideia de quanto é o valor não. Apesar de públicos saber detalhes dos gastos do governo nem sempre é fácil. O GDF quer mudar isso. A ideia é divulgar na internet todas as despesas, centavo por centavo, semelhante ao que é feito em São Paulo. É bom também para que a população conheça os gastos, quanto custou um viaduto, quanto custou um alargamento de uma pista, quanto custou uma escola, a quem nós estamos pagando, quem nós estamos contratando. Isso é uma questão de uma extrema transparência no serviço público, na administração pública, que todos vão poder acompanhar. Apesar da transparência que a nova medida pode trazer, um ponto tem sido alvo de críticas. É a divulgação dos salários dos servidores. Pela proposta, não são apenas os gastos com obras e manutenção que serão divulgados. Na internet também seria possível saber quanto cada funcionário recebe por mês. O secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores no DF, que reúne vários sindicatos, diz que a divulgação dos salários vai trazer insegurança, além de ferir a Constituição. Nós não aceitamos, porque existe um preceito constitucional que garante a vida privada de todo cidadão. Não estou me referindo só aos servidores de todo cidadão. Se o governo do Distrito Federal tentar fazer isso, nós vamos no outro dia entrar com várias ações contra o governo. O representante da ONG Transparência Brasil discorda. Para ele, gastos com dinheiro público precisam ser públicos. Quando uma pessoa se torna funcionário público, o público tem direito de saber como é que esse funcionário está sendo pago. Então, uma pessoa que se torna funcionário público, ele compromete um pouco a sua privacidade. A transferência é muito importante para saber se o dinheiro está sendo gasto dentro de diretrizes orçamentárias e dentro da lei.